Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Aqui quem fala é o professor Fagoraba e vamos para a nossa próxima videoaula de GIMP 2.8 Isso mesmo, nessa videoaula você estará aprendendo alguns recursos de alinhamento A como criar um texto em 3D manualmente E alguns recursos, você vai aprender algumas noções sobre o texto 3D, objeto em 3D Você vai ter algumas noções sobre isso Para começarmos a nossa coleção, precisamos vir em Ficheiro, em Novo ou Ctrl N A largura e a altura pode ser variada de sua preferência Mas nessa videoaula, nós estaremos escolhendo 1024x768 pixels de altura Estarei clicando em OK Eu criei o nosso fundo, o nosso fundo é como se fosse uma folha de caneta de desenho A partir de agora nós estaremos criando os nossos objetos Então vamos lá Temos a opção de mover, que pelo atalho M e a opção de texto Lembrando que você que é designer, que quer se tornar um bom designer Que quer ter uma boa produtividade utilizando a ferramenta de texto De uma ferramenta de desenho como o GIMP, o Inkscape Que a gente tem nos nossos cursos E cada opção de ferramenta tem os seus atalhos Então você começar a aprender a utilizar esses atalhos agiliza muito E os atalhos são muito simples e facilita Você lembra assim Ah, eu quero inserir um texto na minha folha Minha folha de desenho Então você aperta T Eu estarei clicando em T Aqui no meu teclado E foi a opção de texto Eu quero mover Então mover lembra M Então se eu apertar M Eu vou para a opção de mover Mover para mover o meu objeto Inclusive o nosso fundo pode ser movido E se eu quiser inserir o texto Eu posso estar clicando em T Então para começar a criar o nosso objeto O nosso texto que vai ser uma nova camada Eu clico em nossa folha de desenho Perceba que ainda não apareceu a nova camada de texto Agora quando eu escrever uma palavra Coloquei aqui P na G Que eu estarei escrevendo Guarapa Você pode estar escolhendo um texto de sua preferência Uma palavra Pode ser o seu nome Ou a palavra que você preferir Ou um texto Então temos aqui Temos a nossa palavra Guarapa E já apareceu logo acima do nosso fundo Que ele foi criado uma camada nova automática Que é o nosso texto Que ele pode ser movimentado Pode ser modificado E ele não faz parte do fundo Ele está acima do fundo Então eles são dois objetos diferentes E no nosso texto Para a gente modificá-lo Estarei dando um zoom O tamanho do nosso texto está de 18 Então está aqui Eu quero aumentar para 100 Colocarei 100 e apertar a Enter Percebam que não aconteceu nada Por quê? Porque essas opções aqui Reconhecem quando o texto está selecionado As mesmas opções que tem logo acima Tem o nosso lado esquerdo Só que essas opções É um novo recurso do Gimp 2.8 Que agiliza a edição do seu texto Para eu editar o meu texto Eu preciso selecionar ele todo Por exemplo Eu quero o R O R Eu selecionei somente o R Ele reconheceu o tamanho Dele a fonte A cor E o tamanho Dele Eu posso modificá-lo Agora se eu botar 100 Ele vai mudar Por quê? Porque o R está selecionado Então se eu quiser mudar Toda a nossa palavra Eu preciso Selecionar Todo o nosso texto Vamos lá Eu preciso selecionar Todo o nosso texto Apertando Ctrl A E agora sim Eu posso mudar O tamanho dele Então eu estarei escolhendo 220 Não, aqui não Logo acima Vamos lá Estarei afastando Estarei colocando 220 Agora Todo o nosso texto Foi Modificado Por quê? Porque eu selecionei ele Então ele reconhece Somente quando você seleciona Todo o seu texto Eu selecionarei ele Novamente Que a fonte dele Eu estarei modificando Estarei colocando Cegoi Ui Bold Que é uma fonte Em negrito Agora eu preciso Movimentar o nosso objeto E eu quero Alinhá-lo Centralizado Tanto Abaixo Como Entre a direita e a esquerda E no topo e embaixo Então que ele fica Totalmente centralizado A nosso fundo Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer manualmente? Posso Se eu apertar ESC Aperto M Para movimentar O nosso objeto Eu posso tentar Alinhá-lo Visualmente Mas Pode ser bem difícil E pode ser que não fique Perfeito O alinhamento Então para isso O GIMP O GIMP Ele tem a opção De alinhamento Que é logo essa daqui Ferramenta de alinhamento Alinha ou arranja camadas E outros objetos Então você clica nele Ou clica no atalho Q Você vai para as opções De alinhamento Ele te dá Ele te pergunta Alinhar A Então então Primeiro item Que é o texto Poderia ser esse? Pode Uma imagem Uma Uma seleção Então temos aqui O nosso objeto Você clicando nele Está selecionado Então quando eu clicar Nas opções Aqui de alinhamento Ele vai alinhar Tanto a direita A esquerda Como centralizado Então eu vou aqui Centralizado Pronto Centralizei o nosso objeto Eu quero ele totalmente A esquerda Eu clico aqui Para ficar alinhado A esquerda E da mesma forma A direita Esse outro alinhamento Ele alinha Abaixo Ou no topo Ou centralizado Entre o topo E embaixo Então se eu clicar Centralizar Alinhar O centro Do alvo E ele entrar No meio Do alvo Ele vai ficar Totalmente Centralizado Centralizou Digamos que ele estava Aqui embaixo Ele está centralizado Entre o lado esquerdo E o direito Então eu clico aqui Ele centralizará Novamente Entre o topo E embaixo Então nosso objeto Já está Centralizado Então vocês aprenderam A utilizar Esse recurso Do Gimp Pode ser feito Tanto em texto Se tivesse Uma outra camada Um outro objeto Que fosse a imagem Que for Foto O que você quer Que você alinhe A sua área De criação Ele irá alinhar Então eu estarei ouvindo Opções de texto E para a gente criar Nosso objeto 3D Eu preciso explicar Algumas coisas Para facilitar Eu estarei criando Um exemplo simples Sobre aquilo O que é Um objeto em 3D Para isso Estarei desenhando Um quadrado Daqui para frente Se vocês quiserem Pode seguir Ou não Eu apenas estarei Desenhando Para explicar Sobre alguns termos Então vamos lá Estarei dando Um bom zoom aqui E clicarei Clicarei No nosso fundo Percebam Que eu não estou conseguindo Eu não estou conseguindo Desenhar Eu estou na opção De lábis Estou clicando E arrastando E não está acontecendo Nada Por que? Por que? A nossa seleção Está no texto Então para eu conseguir Escrever no fundo Eu preciso clicar Na camada fundo A partir de agora Quando eu clicar No lápis E arrastar Eu vou conseguir Desenhar O que eu quiser Então se tiver Selecionado O texto Ele só desenhará Na área do texto Que é essa camada Eu terei Ctrl Z Estarei escolhendo O fundo Estarei dando Um zoom E criarei Um quadrado Em 2D Estarei Fazendo aqui Manualmente Pronto Criei Um quadrado Esse quadrado Ele está representado Em 2D O que é um desenho 2D Em 3D O desenho 2D É caracterizado Ele é representado A largura E a altura Você está vendo A largura Desse objeto Você está vendo A altura Mas você não está vendo A profundidade Então um desenho 3D É que é desenho Panorâmica É que é o desenho Representado Na largura Altura E profundidade Então Eu criarei O mesmo Quadrado Eu posso duplicar Esse já criado E modificá-lo Eu terei Ctrl C Ctrl V Aperto o M Vou movimentá-lo Ele está aqui Como uma seleção Flutuante Temporária Quando eu deselecionar Ela fará parte Do fundo Do objeto Perceba que Estava aqui Como flutuante E agora Já faz parte Do fundo Então quando Eu movimentar O fundo Esse objeto Já faz parte Do fundo Eu não posso Mais continuar Movimentando Se eu quisesse É bom Que eu até Explique o outro Recurso aqui Do Gimp Ctrl Z Pronto Temos aqui O nosso quadrado Agora eu quero Colá-lo Diferente Eu quero colar Ele como Uma nova camada Eu quero copiar Essa área de seleção Selecionarei Esse quadrado Ele está selecionado Então Essa área toda Ele irá Criar uma cópia Que é ter Ctrl C Ctrl V Ele criou uma camada Flutuante Estarei deletando Eu não quero Essa camada Flutuante Apagar a camada Eu estarei vindo Editar Colar como Em colar como Eu colo como Nova camada E ele colou Uma nova camada Estarei afastando E estarei procurando ela Quando uma nova camada Você coloca uma nova camada Ela é colada Logo acima Então temos aqui O nosso quadrado Ele foi colado Como nova camada E agora eu posso Movimentá-lo Estarei clicando em Aim E ele é uma camada Acima do fundo Então agora eu posso Movimentá-lo Ele é um novo objeto Ele não faz parte do fundo Ele está acima do fundo Estarei dando um zoom Para afastar Estarei trazendo ele Para o lado Do nosso quadrado anterior Então esse quadrado Que foi desenhado no fundo Ele faz parte do fundo Agora quando eu selecionei ele E colei como nova camada Ele faz Ele é outro objeto Está aqui A área de trabalho O nome que ele escolheu Pode ser aqui Quadrado Então temos aqui O nosso quadrado Pode ser movimentado Esse será O quadrado Em 2D E a partir desse daqui Do fundo Estarei modificando Criando a sua profundidade Para vocês perceberem A diferença entre um objeto Em 2D E em 3D Então vamos lá Estarei dando um zoom Aqui para Para ficar certinho Shift Posso usar o ctrl Para ficar retinho A linha Ele está assim Você está vendo Essa linha Parece que não está Muito reta Porque eu estou Aqui em um objeto Muito pequeno E o zoom Está muito grande Então temos aqui Aqui Mas seria um cubo E aqui um quadrado Percebam que Esse objeto Ele tem Uma profundidade Então esse é um objeto Em 3D E esse objeto Ele não tem profundidade Tem largura Tem altura Mas não tem profundidade Então ele é um objeto Em 2D Então essa seria A diferença Entre o principal Entre o objeto 2D E o objeto 3D Então o nosso texto Ele está em 2D Para a gente criar Nosso texto em 3D A gente precisa criar Uma profundidade Então vamos lá Eu posso estar Removendo esses objetos Esse quadrado Eu posso clicar Apagar a camada Do fundo Eu posso selecionar Somente Essa área Apertei delete Pronto Removi Temos o nosso texto Esse nosso texto Eu estarei Duplicando ele Para quando a gente Terminar de criar Nosso objeto 3D Para a gente ver A diferença Entre os nossos textos Então clico Duplicar a camada Clico em M Movimentá-lo Estarei colocando Acima Esse é o nosso texto Em 2D E logo abaixo Será o nosso texto Que a gente criar Em 3D Essa nova camada Eu estarei Arrastando ela Para baixo Desse nosso texto Da nossa palavra Guarapa Para facilitar A nossa edição Então a gente vai Começar a trabalhar A partir daqui Com esse texto Esse texto Ele precisa ter Uma cor diferente A gente vai Já temos essa palavra A gente vai duplicar ela Vai escolher Uma cor Para esse primeiro objeto E uma cor para o próximo Para isso Eu venho em texto Aperto o T Clico no nosso objeto Aperto o CTRL A E tem as opções Aqui logo à direita Alterar a cor do texto selecionado Então clico na cor A cor será Variações entre azul Lembrando que Essa videoaula Eu escolho algumas cores De preferência Mas Isso A gente vai modificar Logo à frente Você pode estar escolhendo Uma cor diferente Mas tente seguir Pelo menos A tonalidade Por que? O fundo Será Um azul escuro Então se você tiver A preferência Pelo amarelo Pelo verde Pelo rosa Pelo cinza Escolha Essa primeira camada Essa palavra De azul escuro E clico em OK Pronto A cor da nossa palavra Foi modificada Aperto o ESC Para fechar Essas opções Do texto Apenas para visualizar melhor No nosso texto Guarapa Eu vou clicar O botão direito Nele Estarei Clicando em Duplicar camada O que ele fez? Eu estarei Clicando M Estarei movimentando Para ver o que aconteceu Ele criou Uma camada Acima de Guarapa Então Esse texto Está exatamente Acima Da camada Baixo Eu estarei Indo novamente Para a opção De texto Clicarei em Guarapa Apertarei CTRL A Clicarei nas opções De cor Estarei escolhendo Uma tonalidade De azul Para o mais claro Então será Um azul mais claro Pronto Perceba que você Não consegue ver O objeto de baixo Por que? Porque está Exatamente acima Eu estarei apertando ESC Apertando M Estarei dando Um clique No nosso texto E agora Estarei dando Um zoom Para a gente Ver o que vai acontecer Pronto Agora que o seu texto A sua camada Acima Você clicou em M Clicou no seu texto E ele está selecionado Para movimentá-lo Você pode movimentá-lo Manualmente Com o mouse Só que para ficar preciso Você irá No seu teclado Clicará A seta Nas setinhas Do seu Teclado Você clica Para a esquerda Uma vez Percebam que Como ele estava Exatamente assim Quando eu movi Ele para a esquerda Agora eu consigo Ver um pedacinho Do objeto de baixo Então Uma vez para a esquerda E uma vez para cima Então já criamos A nossa profundidade Criamos um pouco De profundidade Para o nosso objeto Que ainda é pouco percebido Com o zoom A gente percebe A partir de agora Nós começaremos A criar Estruturando O nosso objeto Em 3D Você irá Clicar Nessa camada Acima Para ela combinar Com a camada Baixa Qual é a camada Baixa? A camada Baixa É a palavra Guarapa Com azul mais escuro E a camada Acima Guarapa Com azul mais claro Então clica No botão direito Combinar Abaixo O que vai acontecer? Ele combinou Os objetos Agora se tornaram Um objeto Fizeram uma fusão Olha lá Se eu movimentá-lo Ele não é mais duas camadas É apenas uma Então temos aqui O nosso objeto A partir de agora A gente irá fazer O mesmo processo Duplicá-lo Mover uma vez para a esquerda Uma vez para cima A gente vai repetir isso Várias vezes E vamos conseguir Criar o nosso objeto Em 3D Lembrando Você pode pensar Pô Mas esse mesmo Pode ser muito demorado Não Ele está sendo um pouquinho Mais demorado agora Porque eu estou Explicando Então vocês estão Na fase de aprendizado Depois que você Souber fazer isso Em poucos minutos Um, dois minutos Você consegue criar Seu objeto 3D O seu texto Então clica No botão direito Duplicar a camada Clico nele Uma vez para a esquerda Uma vez para cima Botão direito Duplicar a camada Uma vez para a esquerda Uma vez para cima Então vamos repetindo Esse processo E vamos começar A criar profundidade Para o nosso texto Perceba que a profundidade Dele já está aumentando Então vai de como preferir Esse texto Agora ele já é um texto Em 3D Perceba que já há diferença Esse é um texto Uma palavra em 2D Guarapá Aqui embaixo Já está começando A ser criada A profundidade dele Então a gente está criando Uma palavra Em 3D O nosso texto Estarei clicando No botão direito Duplicar a camada Clico logo aqui Esquerda Para cima E faço isso Várias vezes Duplicar a camada Esquerda para cima Duplicar a camada Esquerda para cima Duplicar a camada Depois que eu tiver Criado uma boa profundidade Eu vou combinar As camadas Para não ficar Tantas camadas Visíveis aqui Para facilitar A nossa edição Posterior Perceba que a profundidade Do nosso texto Agora está bem maior E a gente conseguiu Criar um texto Em 3D Agora eu irei combinar As camadas Podão direito Combinar abaixo E vou repetindo Esse processo Eu preciso fazer isso Não necessariamente Mas apenas para Ficar visivelmente melhor As nossas opções Aqui de camada A gente pode combinar Mas se você quer fazer Você só vai desenhar um texto Em 3D E foi duplicando E você não quer combinar Isso não vai fazer Nenhuma diferença Apenas se você Precisar movimentá-lo Você precisa movimentar Todas essas camadas Todas essas camadas Então você deve Combiná-la Combinar Combinar abaixo Combinar Abaixo Agora esse objeto Se tornou um Se eu clicar em movimentá-lo Opa Se eu clicar em movimentá-lo Ele se tornou uma Somente uma camada E nós conseguimos Criar o nosso texto Em 3D Olha que interessante Agora ele tem Uma profundidade Que a gente criou Então o nosso texto Está em 3D Agora você pergunta Eu posso Modificar A cor desse nosso texto? Pode É muito É muito simples Você fazer Eu não quero Mais essa cor Digamos que eu Não quero essa tonalidade De azul Nem de frente Nem de fundo Então vamos Digamos que eu quero Vermelho Só que lembrando Se você cria Para criar um efeito Legal No seu objeto Em 3D Que dá aquele Efeito de profundidade Perceba que nesse Primeiro objeto Escolhi tonalidades Entre azul E azul escuro Por que? Porque ele criou Uma sombra Uma profundidade Que deu esse efeito No nosso texto Então você vai Escolher vermelho Você pode estar Escolhendo a cor De frente Vermelho Mais claro E a cor de fundo Vermelho Mais escuro Para isso Nós temos Uma ferramenta No Gimp Que é muito Muito boa Essa opção Aqui Ferramenta De seleção De por cor Seleciona Regiões Da imagem Com cores Similares Ou shift Ó Então o que Que ele faz Ele vai Reconhecer Uma cor Ele tem Um limite Que é o que É o limite Da cor Então temos Essa cor Azul Mais claro Então ele vai Nessa nossa camada Ele vai reconhecer Toda essa cor De azul mais claro Se eu clicar nela Perceba que eu estou Selecionando Minha ferramenta Eu vou clicar Nessa cor No azul mais claro Não no mais escuro Perceba o que aconteceu Ele selecionou Todas as cores Semelhantes Então Como o limite Aqui está Abaixo Ele vai Escolher As cores Que são Iguais A esse azul claro Se o limite For muito Grande Pode ser Que ele Selecione Também O fundo Perceba Como eu botei O limite Maior Então o que Que ele fez Ele pensa Assim Eu tenho Que escolher Uma cor E tudo Que tiver No objeto Que for igual A essa cor E como o limite É muito grande Eu posso escolher Uma cor Que seja parecida Com ela Como azul escuro Então eu preciso Diminuir Esse limite Para que ele escolha Somente Essa cor Esse azul Mais claro Eu posso Estar colocando 10, 20 Até um certo ponto Que ele vai Selecionar bem Então já está Selecionado Para eu pintar Para eu modificar Esse objeto Eu venho aqui No nosso balde de tinta Ferramenta de preencher Preenche a área Selecionada Com uma cor Ou textura Lembrando que a gente Pode ser textura Então eu clico aqui Na nossa cor Preencher com cor Vamos afastar aqui Para ler Preencher com cor De primeiro plano Preencher com cor De fundo Preenchimento Preenchimento Com textura Essas opções São o que? Primeiro plano É essa cor Acima Essa cor preta Cor de fundo Essa cor De fundo Está aqui Branco E preto Então no primeiro Ele vai reconhecer A cor Que padrão preto Se tivesse vermelho Seria vermelho Se tivesse vermelho Lembrando que Vamos Colocar o nosso vermelho Então ele vai reconhecer Essa cor E vai pintar Dei um clique Perceba que ele pintou Só Essa parte Mas espera aí Se o nosso texto Está selecionado Aquela cor Todas as letras Do nosso texto Estão todas selecionadas Mas por que Ele pintou somente Um do Guarapa Porque eu só cliquei nele E sem utilizar Uma opção Aqui do nosso teclado Que é o Shift Se eu apertar Shift E der um clique Ele vai pintar Toda a área selecionada E se eu apenas Der um clique Ele pintará somente Uma parte do nosso texto Isso é interessante Por que Se eles colocassem Para você somente Clicar e pintar tudo E não tivesse a opção De você pintar Digamos que você Quer fazer um texto colorido Cada letra De uma cor Como De um arco Bota lá As cores do arco-íris Então você vai botando Amarelo Vermelho Vai colocar várias cores Então isso atrapalharia Então assim Fica muito melhor P3 Ctrl Z Shift E deu um clique Pronto Pintou toda a parte De frente do nosso objeto Agora eu quero pintar O fundo do nosso texto Eu clico na cor vermelho Venho aqui Estarei escolhendo Uma atualidade Para o vermelho Mais escuro Clico ok Mudou Agora eu preciso voltar Na nossa opção De seleção de cor Por que? Porque lembrando Que a gente colocou Uma cor Uma cor de fundo E uma cor de frente A cor de frente Já modificamos Para o vermelho Agora falta de fundo Então eu vou clicar No nosso fundo Ele reconheceu As cores semelhantes Do nosso fundo Lembrando que Essa ferramenta Ele serve Para qualquer objeto Que você inserir Você inseriu Uma fotografia E você tem Sua camisa lá Que é toda vermelha Você vai clicar nela Você vai escolher Um limite legal Que vai selecionar Vermelho E variações do vermelho Você quer Deletar só Sua camisa E fazer uma montagem Ali Você pode usar Essa opção Então ela pode ser Utilizada em qualquer Objeto Então está Todo selecionado A nossa cor De fundo Do nosso texto Então temos Então temos aqui A nossa cor Vermelho Mais escuro Eu voto Na lata de tinta E vou clicar Qualquer área Dessa E apertando Shift Se eu apertar Somente Der um clique Ele vai pintar Ele vai pintar Somente Essa área Ele não conseguiu Pintar Todo o objeto Porque eu preciso Modificar O limite Estarei voltando Para a nossa Ferramenta de cor Porque se eu der um zoom Embora aqui Exista a cor Azul Escuro Existe algumas Pequenas variações Que são O azul Um pouco mais claro Então eu preciso Aumentar O nosso limite Eu posso Estar colocando Vejamos Pode estar Colocando 31 Vamos lá Se ele Clicando novamente Perceba Que agora Ele conseguiu Selecionar Mais As cores Semelhantes Ao azul escuro Eu posso Estar aumentando Mais um pouco Porque ainda Tem alguns Azuis Aqui Que são Mais claro Então o limite Precisa ser Um pouco maior Perceba Que já foi Selecionando Mais Estarei aumentando Olha Consegui Selecionar O azul Escuro E as variações Do azul Então O fundo Está selecionado Agora sim Eu conseguirei Vamos lá Preenchimento No nosso Balde de tinta Selecionando Shift E dando Um clique O que aconteceu Todo o nosso Fundo Foi selecionado E o nosso Objeto Em 3D Foi criado Aqui Tem algumas Pequenas falhas Eu posso Estar pintando Manualmente Se aumentar Mais O nosso Limite Ele vai Conseguir Mas a gente Preencheu Praticamente 99,9% Do nosso Objeto Exceto Com algumas Exceções Então para Ficar Digamos Bem pintado Estarei Pertando Ctrl Z Aqui Estarei Voltando Rapidamente O limite Estarei Aumentando Eu posso Ir aumentando Até enquanto Ele não Selecionará Selecionar A cor Vermelho Então ele Não Selecionou Vermelho Então já Podemos Pintar Agora Está 132 Porque Ficou Algumas Pequenas Falhas Então já Sei Agora Que Eu Colocando Um Valor Maior Se a Cor De Cima For Muito Diferente Eu Não Selecionar A Cor De Frente Então Estarei Shift E Clicando Vamos Dar Um Ver Se Tem Grandes Falhas Pronto Todo Nosso Objeto Cor De Fundo Foi Preenchido E Não Tem Nenhum Vestígio Do Azul Então Conseguimos Modificar A Cor Do Nosso Objeto Estarei Cancelando A Seleção Vindo Aqui Em R De Seleção Cliquei Aqui Fora E Canceli A Seleção E O Nosso Objeto 3D Foi Criado Percebam A Diferença Lembrando Que Criano Percebam Que Existe Uma Grande Diferença Entre Os Dois Textos Esse Texto É Texto 3D Porque Ele Tem Sua Profundidade E Esse Texto Aqui Em Cima Não Então Terminamos Nessa Video Aula E Na Próxima Video Aula Estarei Ensinando Como Inserir Textura Nosso Texto E Aprendendo Alguns Outros Recursos Do GIMP Tenham Bom Dia Boa Sorte Bom Sorte